Dilma Rousseff, a ex-presidente, resolveu falar sobre as manifestações e a pandemia, veja só. Olha, eu sugiro que as pessoas que vão para a rua vão com cuidado, com muito cuidado. E o grande problema é como é que se evita aglomeração e vai para a rua. Não dá para ficar fingindo que não é fácil, que é fácil, não é fácil. E acho outra coisa, acho que a Covid, ela não só destrói empregos, destrói, vou te dizer assim, a perspectiva das pessoas, ela ameaça o Brasil de miséria, fome outra vez, ela eleva as mortes a esse patamar absurdo. Não é só isso que ela faz, não. Ela ameaça a democracia, porque ela barra a ida das pessoas à rua. Entendeu, Augusto? Coisa fantástica, né? Ela mata a saudade que eu tenho dos grandes tribunos. Isso é um pronunciamento. Esse pessoal do PT tem razão de dizer que foi um golpe, né, que afastou da presidência da República uma estadista, né? Ela é uma mulher inteligente. Isso, quem é que não entendeu e se comoveu com isso aí? O que ela conseguiu dizer no final, que eu consegui traduzir, é que é o seguinte, o lockdown ameaça a democracia. Isso é uma boa. Ela abriu uma cisão no PT, porque você não deixa a pessoa sair, não tem democracia. Democracia é ir para a rua. Então, eu também não entendo se ela está contra ou ao favor dessas manifestações. É para sair, porque ela disse que a aglomeração é... Ela ia ensinar como fazer e não conseguiu. Então, a Dilma Rousseff, ela já explicou para a gente que o vírus, ele ataca na horizontal, né? Porque a família é horizontal. Vocês não estão entendendo, mas nem eu entendi. E agora ela está explicando como evitar aglomerações sem explicar nada. Eu não sei se ela está em lockdown, se está na rua, está vendo? Não faz a menor diferença. E aí, Ana? Vitor, dá até... Eu sei que é horrível falar isso, né? Mas chega a dar saudade, né? Quando votaram o impeachment na Câmara e o impeachment depois seguiu o seu rumo e ela realmente foi decidida que ela seria removida do cargo, o meu filho chegou em casa com alguns amigos brasileiros e perguntaram... Viram que eu estava acompanhando o impeachment e perguntaram... E aí, o que aconteceu? Eu falei, é, agora vai ser removida. Tudo passou, tudo correu o seu curso. E os três meninos falaram, ah, poxa, mas agora a gente não vai ver mais os discursos da Dilma? Não vai ter mais discurso para a gente ver no YouTube? E realmente, por esse lado, dá saudade, né? Agora, como o Augusto disse, se eles falam tanto em golpe, 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 por que que não colocam a Dilma para concorrer aí, uma mulher, para dar uma segunda chance para concorrer à presidência pelo PT no ano que vem? Eu confesso que, apesar de divertidos os discursos, eu não entendi absolutamente nada. Então, eu vou passar a palavra para o nosso dilmólogo oficial, que inclusive tem um livro sobre a Dilma, sobre a presidenta, nosso querido Guilherme Fiuza. Um minutinho, Fiuza, nos ajude, por favor. O Fiuza sabe. Eu entendi perfeitamente o que a nossa presidenta manifestou. Aliás, eu vejo a total coerência, porque se você diz defender a Petrobras e depena e rouba a Petrobras, há total conciliação entre a ideia de ficar em casa e vai fazer a muvoquinha, a mortadela na rua. Está perfeito. É a mesma coerência que está viva em Dilma Rousseff. Obrigado. Obrigado.